E vamos começar o programa conferindo um evento bem especial que marcou o Dia Mundial do Idoso. Na segunda-feira passada, o Hotel Vila do Mar ofereceu uma programação bem especial com oficinas, atividade física, palestras e cultura para quem já está desfrutando da sua melhor idade. O Viver Bem Claro conferiu todos os detalhes para você. Eles têm motivo de sobra para aproveitar a vida. Tempo e disposição não faltam. Pensando nisso, o Hotel Vila do Mar, na Via Costeira, acostumado a festejar datas importantes, como o Dia das Mães e das Crianças, resolveu comemorar também o Dia do Idoso, com o projeto Circuito Saúde na Melhoridade. O bom é que é gostoso. O melhor de tudo é prazeroso trabalhar com eles, porque tudo para eles é prazer, é qualidade. Então você se diverte trabalhando com o idoso. Atividades físicas como dança, alongamento, massagem, exames e palestras foram oferecidas durante todo o dia. Tudo num só lugar, levando mais qualidade de vida para os idosos. A entrada, apenas um pacote de fralda geriátrica, que vai ser doado a abrigos e entidades que cuidam de idosos carentes. Os números mais recentes da pesquisa do IBGE comprovam o envelhecimento da população. Hoje, já somos mais de 195 milhões de brasileiros e, pelo menos, 12,1% da população tem 60 anos ou mais. A expectativa de vida dos brasileiros também vem aumentando. Hoje, passa dos 73 anos, 25 anos a mais do que na década de 60. Aos 80 anos, seu André Muniz descobriu que é possível, sim, viver mais e melhor. Durante o evento, ele aproveitou para medir a pressão e verificar também a glicemia. Também não faltaram os cuidados com a beleza. O direito do idoso foi tema de uma conversa com a promotora de defesa do idoso, Iádia Maio. Os idosos querem um serviço de qualidade na saúde, um transporte de qualidade com respeito. Então, são coisas que nós precisamos melhorar, com certeza. À tarde, a programação continuou. Num bate-papo bem descontraído, a publicitária Clarissa Medeiros deu dicas para incentivar a participação nas redes sociais. A diferença de uma criança para um idoso é que a criança não tem medo, ela não tem bloqueio, vai e faz. E foi isso que eu mais quis mostrar aqui. Mostrando, fazendo do próprio celular ou do iPad, que é tranquilo, é fácil de resolver, ele só tem que querer. Eles aprenderam também a fazer ginástica para o cérebro. Tirar o cérebro da zona de conforto, para melhorar a memória, melhorar o raciocínio, para ter uma qualidade de vida melhor. A psicóloga Silvana Vieira e o geriatra Gustavo Rego falaram sobre a importância das escolhas para quem quer viver bem nessa fase da vida. Você pode sim escolher, por exemplo, ao invés de ficar em casa sem fazer nada, caminhar no parque das dunas, numa praça, utilizar a academia do idoso e as outras coisas que a cidade pode oferecer. A gente precisa cuidar hoje da saúde da gente, para a gente chegar no idade mais à frente e a gente, pelo menos, a gente poder curtir, poder fazer as coisas que a gente bem entende que é beatback com saúde, né? E para encerrar, nada melhor que um pouco de cultura, música de boa qualidade. Exaltando a cada idoso, com carinho, amor e gozo, toda a sua alegria. E uma apresentação de dança da mais nova casa de show da cidade, Mirante da Praia. Ao som de muito frevo, bailarinhos e idosos dividiram o palco para encerrar o dia com o astral lá em cima. Parabéns ao Vila do Mar, parabéns, Emanuele, todos os parceiros, né, por essa iniciativa. E também, principalmente, parabéns a todos os idosos que saíram de suas casas e foram aproveitar esse dia de uma maneira bem especial.